. Cruzamento, a bola vem por baixo, olha o desí... uuuul! GOOOOOOOL! Catrabe voltou, bateu o Lari lá dentro! Gol! Testou lá dentro! Gol! Lari! Número 9, artimeira, brava, mergulha na bola! Lari, fez o domínio, bate para o gol! Gol! No meio do caminho, Lari desviando para o fundo da rede Para marcar o primeiro gol da Ferroviária Vem Lari, Lari de pé na direita Camisa no número 9, partiu, bateu! Lari vai ser autorizada Contra a goleira Mike Lari, Lari, partiu de pé na direita Bateu! Gol! Caralho, cabeceio! E o gol foi dela Da artilheira Lari, gol! Camisa número 9 No travessão A bola está bivou E o gol saindo, toque! Gol! Da Ferroviária! Olhou para dentro, Lari, esperou Milena Carioca, toque de cabeça Gol! Gol! Cabelo na direita com a Lari Olhe o cruzamento Olhe o cabeceio da Lelê! A Lari faz o domingo Tenta encarar a marcação Pede para alguém passar De calcanhar O passe para a Nicole A Nicole deu uma segurada Vai voltar com a Lari A Lari tenta encarar a marcação Tenta ir para frente Tenta ir para a marcação N antibiotic Mais atrás estava a Lari Lari ajudando na recomposição Bem demais a Lari no Desarmes Na frente, Lari, bela fita de corpo Lari no ataque faz a diferença Mas ajuda em todo lugar do campo A Lari Camisa Lari de cabeça Lari de cabeça Disputa ali Não tem salário sem ajudar na marcação Lari na bola 34 anos, natural do Rio de Janeiro Tomou distância a Lari Vai para o gol, no gol da Letícia Vamos ver o chute da Lari Autorizada Vem Lari para a bola, bateu Gol Lari Camiseta de número 9 E você é brava, Lari Parabéns, Lari Toque de cabeça Toque de cabeça Gool Glori Glori É da Ferroviária Cruzamento que veio Ela ganhou da marcação A bola acabou encobrindo a Gérsia E você é brava, Lari E o levantamento lá para dentro da grande área E você é de cabeça De cabeça Gol Glori Lari Lá na canhota Faz o cruzamento Aí, Ingrid É da Ferroviária Doleiro da Lari Vou bater de fora da área E que golaço Gol Lari Camisa número 9 Recebeu essa bola de fora da área Um pouco mais à esquerda Fez o giro no trabalho de pivô E uma chapada de muita qualidade De rara felicidade O ângulo esquerdo do gol Da goleira Karen Que nada pode fazer Vem a Ferroviária Reconquistando essa posse de bola Vem a Ferroviária 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 Vem a Ferroviária